Você sabe a história da bandeira do Brasil? Sabia que existiam outros modelos? Confiram todas as mudanças ao longo do tempo e os motivos das cores atuais. É Pilatos lá na Bíblia quem os quis E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da gnocina do Paris A bandeira do Brasil hoje é um tema polêmico. Infelizmente, uma galera bem duvidosa Se apropriou das cores da bandeira do Brasil Uma galera que se diz patriota Mas que odeia as nossas florestas, os nossos índios, o nosso povo e as nossas empresas É como se você falasse que ama a sua casa Mas vendeu a sala, a cozinha, os quartos e só ficou com a fachada E é exatamente isso, um patriotismo de fachada Por causa disso, uma outra turma tenta resgatar essas cores Trazer de volta a bandeira do Brasil Para quem realmente gosta do país Com toda a diversidade existente aqui Aliás, a turma que hoje carrega a bandeira Mas que odeia tudo do nosso país A galera do Brasil com Z Na verdade, tinha que ostentar a nossa segunda bandeira Criada na primeira semana da república Mas chegaremos lá depois Primeiro, temos que voltar mais no tempo Em 7 de setembro de 1822 ocorre a independência do Brasil E o novo país tinha então que ter uma bandeira própria Em 18 de setembro, então, um decreto de Dom Pedro É confirmada a primeira bandeira brasileira Feita pelo pintor francês Jean-Baptiste de Bré O artista se inspirou em bandeiras utilizadas por tropas francesas Durante o período da Revolução Francesa do período napoleônico Lembrando que Dom Pedro I era um grande fã de Napoleão A bandeira era muito parecida com a que temos agora Um fundo verde com losango amarelo Só que no centro estava um escudo com a coroa imperial E ramos de tabaco e café Além de estrelas brancas representando cada província A cor verde simbolizava a casa de Bragança de Dom Pedro I E o amarelo da casa de Habsburg, de Dona Leopoldina Só que em 15 de novembro de 1889 Acontece a proclamação da república O golpe da república Quando os militares tiram Dom Pedro II do poder Imediatamente, o novo governo, ainda provisório Decide acabar com qualquer referência ao império Para não existir qualquer possibilidade de tentarem resgatar a monarquia Entre as medidas está substituir a bandeira E por isso, ainda no dia 15 de novembro, surge uma nova Essa nova era exatamente igual à bandeira dos Estados Unidos Porém, com o verde e o amarelo Só que essa ficou por apenas 4 dias E era apresentada como provisória E depois virou informal Isso porque 4 dias depois Foi apresentada a oficial E que é a que vemos até os dias de hoje Ela foi lançada e já com uma bela historinha De que o amarelo seria o ouro, o verde, as matas, o azul, os mares E o branco seria a paz No entanto, a explicação é falsa Afinal, como falamos, o verde e o amarelo Já estavam presentes na bandeira imperial E eram referentes às casas do imperador e da imperatriz Na verdade, a substituição foi apenas pelo círculo azul E que seria referente ao céu visto no Rio de Janeiro Na noite da proclamação da república A bandeira ainda conta com as estrelas Referentes a cada estado brasileiro Além disso, havia a inclusão da frase Ordem e progresso Que vem do lema positivista do francês Augusto Conte Que era O amor como princípio É a ordem como base O progresso como meta Porém, o amor acabou cortado da frase Como se os criadores Raimundo Teixeira Mendes Miguel Lemos E Décio Vilares Já soubessem que no futuro Usariam a bandeira para promover tanto ódio Então, dá pra combinar assim E todos saem ganhando Quem realmente gosta do Brasil E tudo que existe nele Fica com a bandeira atual Já a turma do Brasil com Z Fica com a bandeira do começo da república Com a cópia dos Estados Unidos Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam Para não perder nenhum episódio Do Outro Lado da História Acompanhe a gente também nas redes sociais Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook Além do nosso podcast Que está espalhado por todas as plataformas de áudio Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio Estão no nosso site OutroLadoDaHistória.com E aí E aí